E aí, pessoal? Estamos aqui novamente. Então, agora com outro modelinho de cubo, hein? Olha isso, gente. Vamos ver o que é que ela é pronta? Então, ela vai embaralhar novamente. Não sei se é esse movimento que faz. É isso, Manoel? Embaralhar. Tá? Eu tô filmando aqui, mostrando lá o tempo, tá bom? E o movimento da mão dela. Por isso que estamos aqui nessa posição, tá bom? Então, vamos lá, Manoel. Você vai marcar o tempo. Então, tá. Uau! Isso aí foi mais rápido que o vento, hein, gente? Veja bem. O que você acha aí? Não dá pra comentar, né, gente? Mas eu tenho um canal, Mamãe de Manoel. Se quiser comentar lá, Arte com a Criatividade e Eliane Trancoso. E aqui você deixa o seu joinha e compartilha com seus amigos. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, Manoel. Joinha.